Agora a gente fala de mais uma polêmica envolvendo o Hospital da Mulher de Arassatuba. Prefeitura anunciou que a unidade não vai mais realizar partos durante um mês. Repórter Michele Bacalar está no hospital e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Michele. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, os partos feitos pelo SUS aqui no Hospital da Mulher vão ser suspensos a partir de amanhã, de acordo com a Prefeitura, esse serviço fica suspenso até o dia 6 de outubro, ou seja, daqui a um mês. Durante esse período, a Prefeitura garante que as gestantes em trabalho de parto vão ser atendidas na Santa Casa de Arassatuba por meio de um convênio firmado com o hospital. A Secretaria Municipal de Saúde de Arassatuba diz que um obstetra vai ficar de plantão na Santa Casa que montou aí uma estrutura específica pra atender essas pacientes. A gente vai ouvir agora qual a justificativa pra transferência aí desse serviço pra Santa Casa. Acompanhem. Primeiro porque temos uma decisão judicial que no dia 9 se encerra o contrato com a atual entidade gerenciadora do Hospital da Mulher. Estamos terminando o processo de seleção da nova entidade gerenciadora. No dia 18 de setembro temos aí a abertura dos envelopes. Outra questão importante é que neste período nós estaremos realizando algumas adequações na estrutura do hospital porque desde 2015 há notificações da vigilância sanitária pra essas adequações. Sem essas adequações o hospital não obtém a licença de funcionamento da vigilância sanitária nem o AVCB que é autorização dos bombeiros. Só pra deixar claro né, os partos vão ficar suspensos a partir de amanhã mas outros serviços continuam aí normalmente como exames de mamografia e também o banco de leite. O Hospital da Mulher de Arassatuba é referência também pra outros municípios da região e realiza aí cerca de 100 partos todo mês. A prefeitura diz que pretende aumentar esse número de partos com essa nova terceirização e também ampliar os serviços incluindo por exemplo a ultrassonografia. Esse exame não é feito aqui hoje e sim no posto de saúde. Nós procuramos, Casagrande, o Conselho Municipal de Saúde pra falar aí o que ele pensa né sobre essa questão da terceirização. O presidente do conselho diz que o Conselho Municipal de Saúde de Arassatuba não vê com bons olhos a terceirização e acredita que a prefeitura deveria caminhar com as próprias pernas e deveria aí tocar esse serviço sozinha mas aguarda aí os resultados dessa terceirização a partir aí do mês de outubro a gente também aguarda né, Casagrande. E continua acompanhando e fiscalizando. Obrigado Michelle pela participação, bom dia pra você.